Esse é o Capso e nós vamos falar da ação da SEC contra a Binance, hein? Olha só que coisa impressionante. A SEC quer mesmo destruir o mercado cripto lá nos Estados Unidos. Vamos entender o que está acontecendo aqui. As criptomoedas tiveram uma queda ontem, hoje recuperaram um pouquinho, mas com as últimas notícias aí, sinceramente, a situação não parece ser boa, não. O governo americano, pelo visto, resolveu acabar com esse negócio de cripto. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Keisiano, Depi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui essa notícia só fala de ontem, né? Porque a Coinbase e outras empresas de cripto caem forte em Nova York com a crise da Binance. Mas o problema não foi só esse, não. A Binance foi, de fato, processada ontem pela SEC. A Binance e o CZ, que é o dono da SEC, que é o dono da Binance, foram processadas pela SEC por venda de títulos ilegais, títulos mobiliários ilegais. E hoje, também, a exchange Coinbase, que é a maior lá dos Estados Unidos, lembra? A Binance é a maior do mundo, tá? É a maior corretora de criptomoedas do mundo. Lá nos Estados Unidos, a Coinbase é a maior. A Binance também tem lá, mas a Coinbase é maior, né? E hoje foi a Coinbase. E agora há pouco, a SEC pediu ao tribunal lá o congelamento de todos os bens da Binance lá nos Estados Unidos. Isso é extremamente grave. Isso pode deixar a corretora insolvente. É uma situação, realmente, que parece que a SEC está querendo destruir mesmo a Binance, né? Alguém ali ficou muito chateado com o CZ. E a gente tem uma dica de quem seja, né? O Sam Bankman-Fried, que é o cara da FTX, que de certa forma foi sacaneado pelo CZ. Parece que ele agora, usando os amiguinhos dele no governo americano, estão dando troco agora. O problema disso é que está indo todo o mercado de cripto junto, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Primeira coisa, por que a SEC está se metendo nisso daí? A SEC é a CVM lá dos Estados Unidos. É a entidade lá do governo que cuida de valores mobiliários, ações. Então, as ações têm uma série de regras e coisa e tal, e têm que ser vendidas em bolsas de valores, com todas as regras lá definidas. E a verdade é a seguinte, muitas criptomoedas acabam se comportando como valores mobiliários. Eu cheguei até a mencionar isso. Um dos usos das criptomoedas é justamente, você tem uma empresa, ao invés de você emitir ações, você emite moeda. E essa moeda, essa criptomoeda, você bota no mercado, as pessoas podem comprar, vender, vira como se fosse uma ação. E você, como foi a pessoa que emitiu essa moeda originalmente, recebe a primeira carga de compra dessa criptomoeda, então é o investimento na sua empresa que você pode usar. É exatamente como funciona a abertura de uma empresa em ações e coisa e tal. Você faz justamente essa venda para receber o investimento e a partir daí crescer a sua empresa. Então, muitas empresas, principalmente de tecnologia mais nova, têm usado esse artifício de ICO, ao invés de IPO. IPO é Initial Public Offering, ou seja, venda de ações na bolsa. Só que isso é uma coisa muito burocrática. A SEC cria um monte de regulamentações para você vender securities, vender ações na bolsa. E a ICO, que é o que eles fazem, que é Initial Coin Offer, é a mesma coisa. Você está vendendo, está ofertando aquela moeda para quem quiser investir na sua empresa. E o que está acontecendo? Está funcionando muito bem isso. Muitas empresas têm se financiado dessa forma e as pessoas que compram sabem do risco. Lógico, você sabe que no mercado de criptomoedas você tem muito menos regulamentação estatal do que no mercado de ações. E o problema da SEC certamente é esse. Um dos problemas da SEC é esse. A SEC cria o mercado de ações, regula o mercado de ações lá nos Estados Unidos, cheio de regras, cheio de burocracia. E o que estava começando a acontecer? Muitos investidores preferiam investir em moedas do que em ações, justamente porque moedas é mais rápido, é mais ágil. Lembra, toda regulamentação tem custo. Esse custo é pago por alguém, acaba sendo pago pelo investidor no caso das ações. Então tem esse monte de, entre aspas, proteção do investidor, que no final das contas não protege o investidor de nada. Se você investir numa ação bunda, a ação vai cair do mesmo jeito. Não importa quantas regulamentações tenham acontecido, a ação vai cair. Aí é melhor para o cara investir em criptomoedas, que pelo menos é mais baratinho, ele faz um lucro maior ali, embora o risco exista também. Enfim, a SEC definiu 61 criptomoedas como sendo valores mobiliários. Então tem um monte aqui, BNB, BUSD, Solana, Cardano, Poligon, Cosmos, não sei mais o quê. Tem um monte de criptomoedas aqui que eles consideraram como sendo valor mobiliário, como sendo ação, na verdade, porque são usados por empresas para se financiarem. E segundo a SEC, tem que passar pelos regulamentos deles lá. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão vendo que o mercado da SEC está diminuindo o mercado de ações formais, porque as pessoas preferem o informal, né? E isso prova duas coisas do ponto de vista libertário. Primeiro, que o governo não serve para nada. O governo cria um monte de regulamentação para dizer que está protegendo. Não porque você comprou a ação na Bolsa de Valores, você está protegido, a CVM te protege, coisa e tal. No final das contas, no frigir dos ovos, é melhor você comprar sem proteção nenhuma, porque a proteção que você tem no governo não é grandes coisas, mas o custo dessa proteção é enorme, acaba impactando no ganho que você tem ali. Então, o governo cobra imposto, cobra taxa, cobra um monte de coisa, fica vigiando todo mundo ali. Enfim, o governo está muito preocupado com isso. E a outra coisa também é justamente essa situação lá do Sam Bankman, Freed e a SEC. Vocês lembram? O SBF faliu a corretora dele, a FTX, no final do ano passado. Foi um crash grande no mercado de criptomoedas. E o cara tem muita ligação com o pessoal da SEC. Parece que o pai da menina que namorava com ele era o filho de não sei quem dentro da SEC. Eles tinham uma relação com políticos americanos muito grande. E vocês lembram como é que foi a falência da FTX? Foi justamente o CZ da Binance falando que, olha só, a gente vai vender as nossas moedas da FTX. Nem lembro qual era a moeda da FTX. Vamos vender as nossas moedas da FTX. E daí o CZ acabou precipitando essa coisa toda. Mas o fato é, a FTX estava mesmo operando alavancada. E de lá pra cá, eles já tentaram fazer vários ataques na Binance. Houve saques grandes e a Binance não teve nem aí. Realmente parece que a Binance não está alavancada. Toda vez que teve grandes quantidades de saques na Binance, ela pagou tudo sem problema nenhum. Agora, isso aqui certamente é mais uma iniciativa da SEC, mais uma tentativa de derrubar a Binance e derrubar o mercado de criptomoedas como um todo. Em tese, o Bitcoin não deveria ser afetado por isso. Mas na prática acaba sendo um pouco. Caiu um pouco aqui ontem, depois dessa notícia da Binance. Agora recuperou aqui. É possível que com essa notícia aqui do congelamento dos bens da Binance, se isso gere o problema novamente. Por quê? Porque se vai congelar os bens da Binance lá nos Estados Unidos, é possível que a Binance fique insolvente. Eu acho um absurdo isso daqui. Vamos ver se o juiz vai determinar, vai definir esse pedido da SEC. Porque a verdade é a seguinte. A Binance... Tem um monte de gente sacando dinheiro da Binance. E nesse momento, eu acho que o melhor mesmo, tá? De qualquer corretora. Se você tem valores em criptomoedas, em qualquer corretora, este momento é melhor você tirar. Mas enfim, a Binance tá pagando todo mundo. Até onde eu sei, não teve ninguém que não conseguiu sacar dinheiro da Binance. Agora, agora, no momento que congelam os bens da Binance, aí ela pode ter dificuldade de pagar, porque como é que você vai fazer? Congelaram os seus bens, como é que você vai pagar isso daí, né? Então me parece uma coisa aqui bastante temerária isso aqui. Eu acho que eles estavam esperando que a Binance tivesse dificuldades, pra eles poderem dizer, ah, vamos congelar os ativos porque ela não tá pagando os clientes. Só que ela tá pagando os clientes, né? Enfim, muito estranha essa ação da SEC aqui. Dá a impressão mesmo que é alguma coisa tipo pessoal pra querer quebrar a Binance, né? E fizeram contra a Coinbase também. A Coinbase certamente vai enfrentar problemas também com isso daqui. No momento, meu amigo, o melhor é realmente não confiar em corretora nenhuma. Você, aliás, de forma geral, sempre que você comprar criptomoedas, você compra, tira da corretora, né? Como eu ensinei lá no... Eu tô fazendo, vocês sabem, uma vaquinha pra ajudar a Ucrânia, né? A gente já tá com 150% arrecadados. Já temos um carro comprado. Vamos comprar o segundo carro agora também. Vamos dar um jeito de chegar lá em 200% até o final de junho. Se você já ajudou, mais de 142 pessoas já ajudaram. Obrigado a todo mundo que ajudou. Se você não ajudou ainda, dá tempo de ajudar. Aqui no link desse vídeo tem o link para a vaquinha e tem o link pro vídeo em que eu explico, caso você não saiba comprar Bitcoin, como que você pode comprar um trocadinho em Bitcoin e mandar pra vaquinha. E nesse vídeo que eu explico, você compra e já manda pra sua wallet of Statochi que você já pode chegar aqui e já pode contribuir com a vaquinha aqui da Ucrânia imediatamente. Só clicar aqui em Donate e escolher o valor e coisa e tal e fazer a sua doação, né? Então, deu essa queda aqui no Bitcoin, mas já recuperou e coisa e tal. Agora, com isso daqui, pode ser que complique mesmo o mercado de criptomoedas. Pode ser que caia o valor das criptomoedas. Por isso que eu tô imediatamente recebendo esses Bitcoins e já tô convertendo em dólar pra já mandar lá pro Alex Silva pra ele comprar os carros lá. O primeiro carro já tá quase certo, já tá terminando os trâmites lá e o segundo a gente já tá preparando já pra acertar isso nos próximos dias, né? Enfim, é uma situação complicada isso daqui, tá? Por quê? Porque eu digo o seguinte, isso vai afetar o mercado de criptomoedas? Muito. Mas no longo prazo, para o Bitcoin vai ser bom, porque vai separar mais uma vez o Bitcoin das outras criptomoedas. É o que eu falo sempre. Qual que é o valor que o Bitcoin traz? É justamente ser uma moeda que é impossível do Estado controlar ela. Então, as outras criptomoedas, justamente por terem esses problemas aí de ligação com empresas e coisa e tal, são mais complicadas. O Bitcoin não tem nada disso. O Bitcoin é uma moeda só independente. Ninguém nem sabe quem criou o Bitcoin, né? O Satoshi Nakamoto até hoje, ninguém sabe quem é. Então, o Bitcoin, ele é resistente a governo, muito mais do que essas outras moedas todas. Mas, dito isso, mesmo nesse caso, eu vou falar pra vocês, eu acho pouco provável que o governo americano consiga acabar com criptomoedas sendo usadas como coisa de valor, né? Eles estão fazendo isso nos Estados Unidos, mas, por exemplo, nada impede que em outros países do mundo você faça essa compra de moedas pra investir em empresas. E, como eu disse, é tão melhor investir desse jeito do que no mercado regulamentado americano, ou no mercado regulamentado em qualquer lugar do mundo, que isso acaba sendo inútil. as pessoas lá nos Estados Unidos vão acabar se desviando para outras corretoras fora dos Estados Unidos pra fazer as suas compras de criptomoedas como valor imobiliário, né? Enfim, eu acho que essa briga aqui do governo americano contra as criptomoedas é importante a gente prestar atenção. É lógico que um dia eles fariam isso, mas, quem sabe, as criptomoedas podem sobreviver. O Bitcoin, certamente. O Bitcoin não tá nessa lista aqui, não, tá? O Bitcoin não entrou nessas 61 moedas aqui que estão com problema. Mas, pode ser que mesmo essas criptomoedas aqui acabem se salvando com o resto do mundo, né? E mesmo no resto do mundo, cada país regulamentando, sempre vai ter um país que vai falar não, eu vou deixar aqui no meu país e todo mundo vai acabar usando aquele país pra comprar criptomoedas e coisa e tal, vai acabar aquecendo a economia daquele país, vai acabar sendo melhor pra quem não regulamenta o mercado, né? É isso que eu falo. Com essa livre concorrência mundial, isso favorece muito a liberdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E aí e aí E aí E aí E aí